Tô aqui, minha gente, descansando um pouquinho pra ir já pro show. Ei, deixa eu avisar, viu? Não esqueça que tá rolando sorteio lá no Instagram de mamãe, viu? Pra conhecer a vila, tudo pago. Passagem de avião, tudo mais. Instagram de mamãe aqui. Dá uma olhada lá na foto oficial, gente. Eita, o pau de cueca, minha gente, ó. Eita, papai. Com nudismo no Instagram, minha gente, ó. Mais branco que a lâmpada. E que tanto fungado é esse, Paulo? O que faz aí na cama, hein? Tirando pelo, pelo da roupa com bolsa. De como é prendada. A dona de casa. Tu é bicho. Paulo, o que é que eu diga às pessoas uma coisa que eu tô sabendo sua? Tô conseguindo conversar com uma pessoa com a bunda virada pra minha frente, não. Menino, olha em todo coitinho, meu pai. Quem era você, Paulo? Já foi do convento e tudo. Pegava a missa e tudo. Sabiam, gente, que Paulo foi do convento? Aí foi excomungado, viu? Quer que eu diga o real motivo aqui da sua saída do convento de Poujuca? Diga, mentiroso. Você gosta de inventar uma de fã. Hein? Quer que eu diga aqui o que realmente ele tirou do convento? Ah, porque ia acabar com a sua reputação, que já não tem. Você e sua mãe roubavam o Oscar pra vender nas igrejas de Penedo. Minha reputação é limpadíssima, meu irmão. É, eu sei. Um bicho dessa. Minha do concubado desse. Feio, viu? Vai quebrar o espelho do hotel. Não, tá de vento, do viado. Eu tô ouvindo tudo, viu? Tô falando bem. Paulo, você quer desabafar alguma coisa nas redes sociais? Eu? De um tempo que eu acabei percebendo, você quer dizer alguma coisa e não tá conseguindo. Eu dizer alguma coisa? Não, se eu quisesse dizer, eu dizia, não. Exponha aqui, pessoal. Tenho medo, não. Estamos aqui pra ficar do seu lado, barriga de geleia. Conta um pouco pra gente. Conta o quê? O que você quer saber? A verdade é que você apanhou do São João. Paulo, sabe o que eu tô pensando aqui? O quê? Cadê a Dilma, hein? A Dilma? Eu não sei, não. Menino, e Dilma? Cadê, hein, Paulo? Será que ela anda fazendo? Menino queria saber. Você não paga pra pensar na Dilma nunca? Paulo. Eu já, assim, esporadicamente, mas... E na Marina Silva. Rapidamente. A Marina, minha gente. Tá tentado de chorar, tudo isso que eu... Marina deve tá por lá pelo acre dela. Ai, gente, às vezes dá uma saudade de Dilma, assim. Ela andando na sua bicicletinha, com sua roupinha vermelha. O pessoal botando ela pra fora, né? A Dilma também tinha família, Paulo, pra cuidar. Ela tinha mãe, a filha, né? A mãe dela é viva. É, eu fico, não. Ela tem uns 115 anos, né? Deve ter. Mas não justifica, não. Tinha momentos que eu... Me apegava a ela. Tão inteligente. Os discursos dela tão motivador, mexia tanto comigo. Ai, meu Deus. Lembra da macaxeira? Discurso da macaxeira? Discurso da macaxeira. Porra. Aquele ano tocou. Porra, ele tocou no meu coração. E do vento estocado? Estocar vento. Porra, Paulo. Porra, tá lindo. Porra, porra, porra. Porra, meu Deus. Mamãe! Que isso? Pode ter armado, mamãe. Não vai derrubar a... Chega da velha, ei! Ei, Chico! O que foi, hein? Oh, Chico! Parro. Bom, tá outro. Não tem mais vida social, não. Imagina se tivesse mexer, viu? Já quer tirar a minha foto. Tá na produção... Iam subir pra cima. Não sai isso. Não sai retrato, é? Eita. Você tem que tirar a foto na câmera. O quê? Tira a foto. Não tira. Tira sim. E como não tá saindo mais da sua social? Não sai nada. Ela não está vendo. É? Tire agora. Eita, que é jornal. E pode deixar se você quer. O convite já tá... A senhora já tá no Tinder? Já tá. Já tá no Tinder? No Tinder? Tinder. Vem cá. Vai. 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 Eita. Cuidado. Cadê você? 原se. Tá aqui, tá coada, tá coada, tá coada, Paulo, Paulo, cadê você? Chame de novo, já tô escondendo. Pô, Camilo, tem uma goia, tá desvendendo pra mamãe, tem uma goia, safada. Pá, 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 mas também vai ser sinagrafista agora gente como é isso hein vai ser o show do bilhão toda hora é batemos mais uma vez um bilhão de impressões ai vocês me deixam assim sem a senha o bichinho eu vou dando uma noite pra vocês por aqui você sabe quando eu vou fazer show que são só dois dias né hoje amanhã e quer dizer é domingo acaba aí eu sempre faço poucos stories não faço tantos como eu sempre faço justamente porque é mais essa correria né de ensaiar não sei o que ir pra teatro até aí conteúdo não é cheio que eu gosto de fazer mas tô sempre mostrando para vocês aqui mas é isso olha Deus abençoe vocês derrubam tudo bem aí viu é que amanhã seja um dia lindo para vocês que nada nem ninguém possa atrapalhar a vida de vocês que toda a energia de inveja de gente ruim afaste isso aí da sua vida e se quiser chorar chore desabafe mas nunca fica dentro de você alguma coisa que esteja pesando seu coração certo joga tudo para cima mas não deixa preso não só faz mal você tá é isso eu tô fofinho hoje né beijo é meu bichinho